Olá meninas e meninos, sejam todos bem-vindos ao meu canal Manoamérica e desde já eu quero agradecer a cada um de vocês que estão aqui comigo. No vídeo de hoje vou mostrar para vocês a cor certinha que é esse cone, tá? Que é realmente mais vivo do que tá aparecendo aí para vocês, é exatamente dessa cor aqui, gente. É um telha bem vivo, tá? E eu preciso fazer três tapetes. É um pedido lá da loja da Shopee, vou falar certinho para qual cidade vai e nesse anúncio aqui, pessoal, são tapetes avulsos, mas comprando aí a partir de duas unidades tem desconto e a compradora entrou lá nesse link e comprou, né? A primeira vez que ela compra na minha loja, ela comprou três tapetes. Ele é de cor única e, gente, ela pediu a cor telha, em algumas marcas é telha, Havana, deixa eu ver qual mais... Terra Cota, gente, deu um branco por aqui, mas são essas cores. Eu não tenho, gente, essa cor ainda da FFA Barbates, mas eu creio que seja a telha. Ele é um tom bem mais vivo do que tá aparecendo aqui para vocês, tá um tom, sim, muito bonito e assim que eu trouxer o tapete pronto, eu mostro certinho pra vocês, mas é a cor desse comecinho aqui. Por que esse comecinho? O tapete é redondo, Erika? Não, gente, não é. É raro, assim, no começo, um tempo atrás, eu vendia bastante nessas cores, porém agora é raro ter, assim, alguém que queira nessas cores. Eu tinha um pedido da Shopee já faz um bom tempinho, que eram de seis suplás, e aí eu tinha dado início aqui ao suplá, mas o pedido acabou sendo aí cancelado, por isso que eu desmanchei aqui, podem ver que tá um bom tantinho aqui desmanchado, e falta esse daqui pra acabar de desmanchar. Esse tapete, gente, ele é econômico, porém eu tenho um pouquinho de medo, porque a gente não pode fazer um trabalho contando exatamente com aquelas gramas, porque o material seu pode estar mais pesado e não render tanto, mas eu tenho somente um quilo aqui pra fazer três tapetes, eu creio sim que vai dar, e detalhe, gente, olha só, encontrei outros tons aqui de telha, mais três na verdade, só que nenhum é do mesmo lote, e eu tenho mais um fechado, ó, dá pra vocês verem bem, apesar que aqui tá bem desbotado, por causa da luz da janela, né, da claridade, mas é um tom bem vivo, mas só olhando aqui por cima, já dá pra vocês perceberam que são quatro lotes diferentes, e um outro que eu tenho ali na prateleira, que tá fechado, é de outro lote, então vamos arriscar aqui, né, e aí eu vou lá produzir e mostro certinho pra vocês aqui, quanto que se deu, se não deu, quanto que sobrou, e o valor de venda. Lembrando, pessoal, que todas as informações que passo aqui durante o vídeo, eu deixo na descrição e no primeiro comentário fixado, o primeiro link aqui abaixo será da memória indicada de hoje, assim que eu trouxer a peça pronta, eu falo pra vocês quem que é indicada, e quero pedir pra você, gosta desse tipo de conteúdo que é crochê, que é o meu trabalho, é a minha profissão, convido você a dar uma olhadinha aqui na frente do meu nome se você já é inscrito, se não é, clique aí, né, gente, no inscrever-se, na frente tem um sininho de notificações, você clica no modo todas, tá, e não esqueça de deixar o like, se puder compartilhar e principalmente assistir um desses anúncios que passa durante o vídeo, ajuda demais. Temos também a opção que não seja a memória disponível, e aqui vocês podem ver, gente, que eu tô com a caixinha lá da Já Etiquetas, aqui a maioria das etiquetas são etiquetinhas personalizadas, aqui, gente, muita coisa linda mesmo, e eu tenho que colocar essas daqui e organizar também. Então, eu vou deixar o número da Já Etiquetas aí na tela, se você estiver precisando de cheirinhos, cartões de visita, de agradecimento, etiquetas, tanto essas daqui de couro sintético, como as de cetim, se você trabalhar com costura, lá na Já Etiquetas vocês encontram qualidade, preço baixo demais. E lá no meu Instagram, gente, tem um vídeo lá sobre o sorteio, então, meu Instagram, que vocês podem me acompanhar em tempo real, o link está aqui abaixo, tá, e vocês vão concorrer a um kit igualzinho esse, com a caixinha organizadora, 200 etiquetas dentro e 50 cartões de agradecimento. Precisa seguir o perfil da Érica, seguir a Já Etiquetas, curtir o meu vídeo e comentarem o máximo que vocês comentarem. Quanto mais vocês comentarem, mais chances de ganhar. Em cada comentário, marca três pessoas e o melhor de tudo, gente, são, na verdade, quatro kits do sorteio. Quando será feito o sorteio? Assim que a Já Etiquetas bater 10 mil seguidores no Instagram. Então, bora lá seguir eles, acompanhar e compartilhar o máximo que vocês puderem os vídeos lá, tá, oficiais, pra bater logo aí essa meta. Lembrando que Crochê da Lu, Ateliê Loren Crochê, Crochê da Gise e Érica Fernanda Crochê em Barbante são as parceiras da Já Etiquetas e cada uma de nós vai sortear um kit desse, beleza? E lembrando que a FFA também está, gente, com barbantes aí todos na promoção. Todos os dias do ano a FFA está em promoção. Esse mês aqui de maio de 2024 tem cinco super kits aí na tela, kit pra todos os bolsos e gostos, não esqueçam. E lembrando, gente, que tem o kit mostruário pra você aí que quer conhecer, vem um pouco de cada material. Então, entre em contato nesse número, por aí você já vê o valor de tudo, manda mensagem pra Fran, seleciona lá no catálogo o kit que você deseja, manda o seu CEP pra agilizar o atendimento e fala que viu aqui no canal da Érica pra garantir aí o seu mimo, o seu brinde e também me ajudar nessa parceria. Agora, gente, eu vou lá nesse desafio aqui de fazer três tapetes correndo e volto aqui com vocês com o resultado final. Gente do céu, olha isso daqui. Acabei de finalizar. Hoje é dia 15 de maio, agora são 4h33 da tarde e olha isso daqui. Mesmo quando eu finalizei, gente, o segundo tapete que eu olhei pra esse cone, a quantidade que tinha, eu falei, meu Deus, não vai dar e agora? Mesmo pesando, tá? O primeiro e o segundo tapete ficaram com... O primeiro ficou com 320 gramas, o segundo com 321 gramas. E na hora que eu pesei esse cone aqui, eu vi que tava ali sobrando em torno de 20 gramas. Mas mesmo assim, olhando pra quantidade, eu fiquei com um pouquinho de medo, sim. Esse daqui eu ainda não pesei, tá? Só cortei aqui o fio. E agora eu vou arrematar, gente, os três tapetes pra vir aqui passar a parte final pra vocês. Vou escolher aqui as etiquetas que eu vou colocar. Lembrando, se você tá precisando de etiquetas, cartões de visitas, chaveiros e várias outras coisas, incluindo as etiquetinhas de cetim, vocês encontram na Jai Etiquetas. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Gente, eu acho que eu vou escolher essa daqui, formatinho de nuvem. Deixa eu ver. Eu só não sei se eu coloco a escura ou a clara. Vou pegar aqui três. Eu acho que dessa vez... Eu gosto mais, gente, da clarinha, que é essa daqui. Olha só. E dá pra ver a escrita aqui perfeitamente no nome, olha só. Lembrando, se vocês entrarem em contato lá na Jai Etiquetas, fala que viu aqui no canal da Erika que me ajudam demais. Deixa eu mostrar pra vocês qual que ficaria melhor aqui. Já estão vendo aí o modelinho, né? Mas só pra a gente dar uma olhadinha aqui. Eu prefiro, gente, na maioria dos modelos, essa daqui. Olha que gracinha que ficou. Porém, pra ficar mais harmonioso no tapete, assim, mais discretinho, porque assim talvez a compradora, né, não goste. Então, eu vou colocar essa daqui, que ela fica mais escurinha no tom do tapete mesmo. Olha só. E com esse bico rendado aqui, a etiquetinha de nuvem vai super combinar. Olha só. Então, vou arrematar agora os três tapetes, colocar as etiquetas e voltar aqui com vocês pra encerrarmos o vídeo. Pra quem quiser aí tirar o print, tudo certinho, e passar o valor de venda. Aqui está o nosso resultado. Meu Deus do céu. Olha isso daqui. Eu fiz, gente, pra dar de mimo, o porta-copos na cortelha também, porém, de outro lote, de um daqueles cones que eu mostrei pra vocês. Mas eu vou tentar fazer com um desse daqui, pra ver se vai dar certo ou não. Nesse porta-copos aqui, gente, eu utilizo aí em torno de 20 gramas. Já mostrei ele várias vezes aqui no canal, tá? A primeira vez que eu fiz ele foi pela videoaula da Lauren, tá? Olha só. Só que eu também gravei aqui a minha versão. A Lauren tá aí sempre incentivando a gente, né? A trabalhar, a gravar vídeos-aulas, trazer aí, né? Conteúdo pros nossos canais. E sim, muito obrigada pelo incentivo, Lauren. E tenho um carinho muito grande também por ela e por muitas outras. Assisto os vídeos todos os dias pra trazer aqui o meu diferencial. Eu gravei a videoaula do Suplá e gravei a versão aqui com o fio dourado em volta. Esse daqui é o fio magia da FFA Barbantes. Eu vou deixar, gente, a videoaula do porta-copos da forma que eu fiz aqui com o fio dourado. E quem quiser fazer ele mais econômico, é só utilizar aí o fio de polipropileno. E deixei aqui dicas para os arremates, a etiquetinha, tudo certinho, tá? Então, vou deixar aí na descrição do vídeo. Mas não é o mesmo lote, ó. Aqui dá pra ver bem. Eu vou tentar fazer com esse daqui, não sei se vai dar certo. E olha só, gente, que coisa mais linda os três. Agora, gente, eu vou passar certinho as medidas. Olha como combinou aqui a etiquetinha. Com maravilhosa, né? E vocês notem que tem um relevinho aqui. Então, mesmo ele sendo feito, gente, em cor única, sim, a gente tem todo um capricho. No finalzinho desse vídeo, eu vou falar aí quem que é a membro indicada de hoje, tá? Eu vou pedir com muito carinho pra vocês irem lá no canal dessa lindona que me acompanha aqui já faz bastante tempo. Esse daqui, gente, é o tapete Monize, vídeo aula aqui do nosso canal. Já tem, nossa, tem bem mais de dois anos que tem a vídeo aula dele. Ele foi inspirado, gente, no tapete Maravilha. Então, tem diversos modelos aqui na plataforma, nesse mesmo sentido aqui, mais ou menos. A primeira vez que eu fiz dele foi inspirado no tapete Maravilha, que é um tapete aí com mais de sete anos na plataforma. Que são dois pontos altos separados por duas correntinhas, porém, com outro bico. Pra dar o meu diferencial na época que eu gravei, eu fiz ele como no início do tapete Melancia. Ele muda o tom, gente, ó. É esse tom aí. Mas vamos lá, assim, de perto, pra dar aquela desbotada, mas pelo menos eu explico certinho. Aqui, pessoal, tem a carreira central e mais duas em volta. Essa carreira central, eu inicio com quarenta e duas correntinhas e mais duas pra virar, tá? Então, esse daqui que tem o centro e mais duas é um dos diferenciais aqui da minha vídeo aula. Aqui no centro tem dois pontos altos separados por duas correntinhas. Aqui, gente, pra chegar no tamanho que eu já vou mostrar pra vocês, eu faço com onze carreiras, tá? Então, a maioria das artesãs faz aí entre nove, no máximo dez. Tem algumas, sim, que tem pontos menores, mas eu gosto de fazer com onze. E o bico, gente, na hora de fazer a carreira fechada, mesmo sendo em cor única, eu sempre dou esse detalhe aqui nele de pegar no pontinho aqui por trás, olha só. E aí, fica com esse relevo lindo aqui, um charme, assim, parece nada, gente, a gente falando assim, mas dá um charminho, assim, na peça. E o bico, gente, é a primeira carreira aqui do bico rendado da Carla Cristina e crochê. Quando eu comecei a fazer o crochê, gente, pra vender, isso é em torno de sete anos atrás, mais ou menos, eu vendia muito o tapete rendado da Carla Cristina. Mas não com o fio peludinho. Com o fio peludinho, eu nunca fiz ele, mas eu fiz demais, das mesmas formas, né, de aplicação dela e com aquele bico de três camadas. Então, eu adaptei aqui e esse bico já caminha comigo desde o início. Agora, gente, eu vou passar a medida que ele ficou. Ele não fica muito largo, tá? Porém, ele fica aí um pouco mais comprido, dependendo da agulha, dependendo do material. E nesse modelo aqui, gente, eu gosto sempre de fazer com agulha 3,5. Com agulha número 4, eu não gosto pra não ficar tão mais aberto, já que são dois pontos altos aqui, separados por duas correntinhas. De largura, gente, ele ficou aqui com 48 centímetros, mas deixa eu mostrar aqui meio que por cima, olha só. Eu coloquei rápido, gente, mas os três tá batendo aqui o bico certinho, olha só. Ficou lindo, né? Deixa eu ajeitar aqui a trena pra vermos o comprimento. De comprimento aqui, gente, de um lado ao outro, ele fica com 75 centímetros. Depois, comecei a falar da videoaula e não terminei. Quando eu gravei, pessoal, esse modelinho aqui, deixa eu ir tirando, ele super assenta, tá? Deixa eu dobrar dois aqui. Quando eu gravei esse modelinho, eu coloquei um nome comum, não lembro agora. Tipo, tapete oval fácil, alguma coisa desse tipo, mas não tinha um nome específico. E aí, eu perguntei aqui no canal algumas sugestões de nomes. E aí, gente, a Xéria, uma lindona aí, me acompanha faz muito tempo. Xéria, se você estiver assistindo esse vídeo, que ela tá numa correria lá, um beijão. Tenho um carinho muito grande por ela. E ela era uma das membras aqui do canal, mas eu tenho ela no WhatsApp. Essa semana eu conversei ali rapidinho com ela. A Xéria me chamou no dia que eu coloquei esse vídeo e deu a sugestão de tapete Monize. É o nome de uma das filhas dela. E aí, gente, eu coloquei, né, o nome nesse tapete aqui, então, de tapete Monize. Troquei ali o nome dele. Gente, olha que gracinha. Pra quem quiser tirar um print, o valor de venda, gente. Nossa, e tá tão gostoso aqui esse barbante. Olha aí, quem quiser tirar aquele print maravilhoso. O valor de venda, gente, varia de região pra região, tá? Ele pode ser vendido aí numa promoção a 30 reais, sim. Mas, dependendo aí, até a 50 reais, dependendo do material que você utilizar. Lembrando que os barbantes que eu utilizo aqui, esse tava no meu estoque. Mas, o meu estoque inteiro, eu baseio aqui nos valores da FFA, que está sempre em promoção. Vou deixar aqui no final da tela algumas opções de vídeo, incluindo a promoção do mês da FFA. Se você estiver vendo esse vídeo no futuro, não tem importância, porque todos os dias do ano, eles têm promoção, tá? O meu valorzinho aqui de venda é 30 reais a unidade, 60 reais o parzinho. Ou, de repente, 35 reais a unidade, 60 reais o par, por conta desse bico. E, gente, esse daqui é aquele modelo bem famosinho, né, que eu falei que é o Maravilha. Que, só que com outro bico, que aqui era muito visto, né, isso bem antes de eu ter canal, os jogos de banheiro, gente. Dessa forma aqui, com aplicação de flores. Nossa, aquilo lá valoriza demais aí. Tem jogos sendo vendidos a mais de 200 reais com aplicação de flores, tá? Então, é uma forma aí de você fazer os jogos, né, em várias cores diferentes e colocar aí aplicação de flores. Tem muitos anúncios, como eu disse, bem antes de eu ter loja na Shopee, no Elo 7. Na época, a gente via no Mercado Livre muito, muitos anúncios nesse modelo assim, né, como eu falei em outro bico, no tom cru. E aí, o único detalhe de cor, as flores. Por exemplo, cru com flor vermelha, cru com flor amarela, azul, marrom, laranja. E assim, gente, vai tendo uma cartela enorme aí pro seu anúncio. Então, fica de dica aí pra você também, tá? E eu vou deixar, gente, eu vou aproveitar que eu fiz aqui nessa cor e tirar uma foto lá pro meu anúncio também da Shopee, tá? Então, se você quiser conferir, comprando uma unidade a um valor acima de duas, já cai pro atacado. Lembrando que lá na Shopee, gente, vocês podem parcelar sem juros. Então, tem várias facilidades caso você queira adquirir alguns dos meus anúncios por lá, beleza? Gente, será que eu passei todas as informações? Creio que sim, tá? Então, quero pedir agora um carinho muito especial. Vou deixar a fotinha do canal dela aí. Artesanato da Vilma, gente. A Vilma é uma lindona aí que sempre tá acompanhando a gente aqui, tanto no canal como em outros canais também. Tem vários vídeos de inspiração no canal dela. E o primeiro link aqui abaixo é o dela. Então, vou escolher um vídeo aí bem legal. Vão lá nesse vídeo, assistam ele. Se vocês ainda não forem inscritos, se inscrevam no canal dela. E se você já for inscrito, faz esse favorzão aí pra Erika. Clica aí nesse vídeo dela. Vai lá assistir, talvez você perdeu. E deixa lá. Vim pela Erika ou hashtag Família da Erika. Que ela vai ver que a nossa família foi lá. Eu vou ficar muito feliz aí pela sua ajuda, ok? Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o vídeo de amanhã. Tchau!